Olá, crudis! Então, eu vos tenho que trazer um vídeo que quem já me segue há muito tempo no canal sabe que eu já fiz este vídeo, chama-se os 50 factos sobre mim, mas eu tive a ver esse vídeo há pouco tempo e eu achei que ele devia ser atualizado, não só para as pessoas que chegaram novas ao canal, como também para as pessoas que já estão há algum tempo, verem também outras partes diferentes de mim, que eu se calhar não costumo mostrar tanto nos vídeos, ou dizer-me no Instagram, por isso eu decidi fazer este vídeo, espero que vocês gostem, eu vou tentar que ele seja o mais breve possível, mas vocês já sabem que eu digo lá em mails. Se inscrever no meu canal, sigam no Instagram, e é isso, vamos lá começar. 1. O meu nome completo é Helena Miguel Lopes Ferreira, 2. Tenho 19 anos, sou natural de Vila Franca de Xira, meço 1,60 de altura e peso 60kg, 2. E uma coisa engraçada em relação ao meu peso é que eu posso num dia ter 59kg e no outro dia a seguir ter 63kg e vice-versa. Eu acho que isso tem a ver com o facto do meu metabolismo ser bastante acelerado. Para certas pessoas isso é bom, para mim não é necessariamente bom, porque portanto eu encordo quando eu emagreço com facilidade, mas pronto, eu achei que era engraçado dizer isto aqui porque as pessoas quando eu digo isto ficam tipo a olhar para mim. Eu estou no YouTube desde 2012, 2013, mas só comecei a fazer vídeos há uns 3, 4 anos, sendo que, vá, assim vídeos mais a sério onde eu me sinto mais eu e tal, foi bem de se calhar só há uns 2 ou 3 mesmo, porque assim aqueles vídeos iniciais que, por amor deus, é pá, pronto, toda a gente tem aqueles vídeos que, enfim, acontecem, não é? Mas a maior parte deles estão em privado, porque lá está, eu não me sentia eu a fazer os vídeos, mas faz parte da vida, não é? Faz parte do crescimento. Eu achei interessante também dizer que eu não tenho barra acredito em nenhuma religião, mas eu respeito sempre quem tem outro tipo de religiões, desde que não entrefilha com a minha liberdade pessoal. Mas, apesar de não ter nenhuma religião, eu sou uma pessoa que acredita muito naquelas coisas das energias, eu acredito muito que se nós mandarmos energias boas, vamos receber energias boas, e se mandarmos energias más, vamos receber energias más. E, ouça, eu também acredito no karma que está relacionado com este tipo de matéria. As minhas comidas favoritas são a lasanha, eu adoro lasanha, mas quem não gosta de lasanha, não é? Que são, adoro todo o tipo de peixes grelhados, porque eu acho que peixe grelhado para mim é tipo, esqueçam, eu amo toda, eu comia peixe, verdade, todos os dias, se pudesse. Ok, diferentes tipos de peixe, mas comia, tipo, adoro, adoro completamente. E depois, é uma comida que a minha mãe faz desde que eu sou pequenina, que é bolas recheadas com prédio de batata, que eu sempre adorei, tipo, nunca comia em outra casa, por um tipo para a minha. Ah, só, eu achei importante referir que tenho tentado diminuir o meu consumo de carne, passando a comer mais peixe e mais vezes vegetariano, mas não deixo comer carne completamente, apenas reduzir a carne. E eu achei que é interessante, já que isto é tipo, um assunto que está um bocado na baixa, eu achei engraçado, já que estava a falar deste facto, dizer isto. De facto, é um facto. É um facto que está agora presente na minha vida, pronto. 8. Estudem formagem, nizel. Tenho um com chamado Potter, e 10. Harry Potter é das minhas sagas filmes favoritas, se não, a minha saga favorita, to be honest. Eu, sério, assim, sou um bocado fanática, dei o nome do meu cão, não é verdade, e não sou, eu tenho um boas cenas de Harry Potter no meu quarto. Em termos de séries, eu gosto muito de várias séries, mas Game of Thrones e The Handmaid's Tale são duas séries que patem forte cá detes. Eu sei, Game of Thrones é tipo, damn, bem conhecido e tal, também tem alguns porta-chavos e algumas coisas, mas The Handmaid's Tale não é assim tão conhecido, mas eu comecei sempre, cada vez que alguém me pergunta alguma série, eu digo, é The Handmaid's Tale, The Handmaid's Tale, porque eu acho que é, tipo, esta série bateu muito forte cá dentro, a pessoa bateu forte cá dentro, não estou brincando, e eu, tipo, quando digo às pessoas que eu em cada episódio, eu te dou uma lágrima, as pessoas não acreditam em mim, mas a série em si tem muita importância para mim, ela ainda não acabou, Game of Thrones já acabou, você é linda, você é linda, você é linda... Doze, sou feminista. Treze, adoro receber cartas, especialmente se forem escritas à mão, eu sei que isto é, tipo, um bocado old school, mas eu gosto mesmo de receber cartas, e quando digo cartas, não precisam ser cartas de amor, podem ser cartas de amizade, podem ser postais, porque não oferecem nos anos, eu gosto mesmo muito de ver, tipo, as coisas escritas, porque eu acho que tem outra beleza que em computador não tem. Depois, em continuação deste, o catorze, é que eu sou a pessoa que prefere escrever as coisas em papel, seja na agenda diária, até... seja na agenda diária, ou seja, porque... Imaginem, há imensas pessoas que agora, por causa das tecnologias, deixaram de usar agendas, vá, agendas de escrita, passaram a usar agendas do computador ou do telemóvel, e eu, tipo, detesto, eu nunca me lembro de nada que escrevo, e quando escrevo na minha agenda, este ano foi o ano que usei mais a minha agenda, portanto, vou comprar uma agenda igualzinha a esta, só que 2020, enfim, porque realmente funcionou como um método de pensamento, e eu acho que não só isso, eu também tenho um diário, onde escrevo, pinto, faço todo o tipo de coisas, e escrever para mim é mesmo importante, é uma forma de libertar aquilo que eu tenho na minha cabeça, e de alguma maneira é meter no papel e saber que não vai ser esquecido, estão a ver? Eu não sei explicar, mas eu sinto mesmo eu quando estou a escrever em papel, enquanto que quando estou a escrever no computador, é tipo... além de não decorar tão bem as coisas, fico com cá, tipo... pronto, não tenho sentimento, não tenho cheiro, não tenho... pronto, eu sou um bocado do disco, isso. 15. Tenho imensas alergias, é verdade, pessoal, eu sou alérgica ao mundo, adoro peluches e almofadas, isto é um bocado random, mas eu gosto muito bem de peluches, e adoro almofadas, porque eu gosto de sempre estar agarrada a alguma boitinha fofinha, da linha. 17. É uma coisa muito engraçada, que as pessoas que param sempre em mim é que tipo dizem, ah, tens um estilo assim diferente e tal, quando que eu acho que não tenho um estilo definido, estão a ver? Porque eu gosto de seprandar-me boitudo, se eu me apetece usar uma roupa clássica, uso uma roupa mais clássica, se me apetece usar uma roupa mais confortável, ou uma roupa mais arrojada, eu uso, estão a ver? E eu acho que... aquilo que as pessoas chamam... acho, isto é o que eu acho, pronto, não é? Das pessoas de eu ter um estilo diferente, porque às vezes eu sei conjugar peças, ou sei ter diferentes estilos, estão a ver? Em vez de que eu às vezes olho para as pessoas, isto não é uma crítica, às pessoas que cada uma tem o seu estilo. E as pessoas têm sempre o mesmo estilo determinado, olhas para uma pessoa e ela sabe, ok, ela vai comprar isto, mas não quero ir a comprar isto, enquanto que quando olham para mim, eu acho que as pessoas não podem dizer isso, estão a ver, ok, se forem coisas muito folclórico, para uma deusa, eu não ia comprar isso, mas em termos de peças normais, acho que não se pode dizer isso de mim, e eu acho que isso é uma coisa bastante engraçada e interessante de saber. Eu adoro ler, eu vou ser muito sinta nisto, ler para mim é conhecimento, é sentir que estou no meu canto, a ser eu mesma, a encarar aquela história, não sei explicar, mas eu entro dentro da história e sei que posso sair do meu mundo, por isso estamos, estão a ver? Esquecer todas as coisas e estar só naquela história, e depois é uma sensação muito fixe, chegar a livros, e chegar ao fim de um livro e tu ficares, damn, damn, quando é um bom livro, o pessoal que lê sabe, chega ao fim e fica tipo, uau. 19, por norma, eu não gosto de maquilhar, prefiro ver-me ao natural, mas isto é uma questão muito engraçada, porque já foi comigo há muitos anos, aliás, desde pequenina, não gosto assim muito de maquilhar, nem gostava de pintar as unhas, a primeira vez que fiz gelinho foi este ano, pessoal, e aconteceu porcaria nas minhas unhas, mas pronto, não vamos falar disso. Eu nunca gostei assim muito dessas coisas, mas falando da maquilhagem, eu mesmo quando tinha imensas borbulhas, nunca tive necessidade de as tapar, apesar de ser uma pessoa até com um pouco autostima na altura, eu nunca tive necessidade de as tapar, porque lá está, não me sentia bem a tapar, porque ao mesmo tempo estava a esconder aquilo que eu sou, mas isto é a maneira que eu vejo, porque há outras pessoas que se maquinam lindamente, e eu olho para a maquilhagem como uma arte nessas pessoas, mas para mim, não há uma arte. 20, é bem engraçado, os meus pais só me deixaram mexer no fogão, com 17 anos, tipo sozinha, talvez, porque achavam que eu ia arrebentar com a cozinha, e eu, quando digo isso às pessoas, as pessoas, tipo, acham que eu vou gozar, mas eu não estou a gozar, é tipo, além de, tipo, eu não saber cozinhar, tipo, eu não tenho o mesmo jeito, eu só gosto de cozinhar, assim, quando é para experimentar coisas diferentes, e tal, e bolos, adoro cozinhar bolos, e pastelaria, etc, mas, assim, cozinhar, rotinamente, detesto, e não tenho jeito nenhum. 21, eu adoro aqueles jogos, eu adoro jogar as cartas, eu adoro jogos de tabuleiro, estás como tipo, goleiro, monopólio, trivial, por isso, tipo, existem inensos que eu adoro, e eu fico, tipo, mesmo contente, quando tenho pessoas por jogarem isso, porque eu sinto que, humo muito mais as pessoas, do que estar cada uma no seu telemobile, a jogar, basicamente. 22, detesto mentiras. 23, eu já fui mais adepta de futebol, mas, se quiserem saber, o meu clube, é supostamente o Benfica, apesar de eu não ligar quase nenhuma, só ligo quando faço, tipo, vá, quando vejo assim jogos, é tipo, mais de Portugal, a jogar com outros países, e não tanto ligo. 24, eu sou um bocadinho de paranoica, com organizar coisas, e uma coisa que eu detesto, é que as pessoas me marquem coisas automadoras, tipo, eu detesto completamente, imagina, se tem uma razão específica, urgente, eu sou a primeira pessoa a compreender, mas se é uma coisa, que a pessoa diz, vou estar lá a hora, e depois mora antes, diz, ah, se calhar era uma tal, porque não sei a pico, tipo, pronto, pode ser um defeito meu, mas eu não gosto mesmo nada, porque sou a mesma coisa automadora. 25, a praia é tipo, a praia é o meu refúgio, é o meu sítio, é onde eu me sinto com ele. 26, eu gosto de estudar, eu sei que há raramente pessoas, dizem-se, mas eu gosto mesmo de estudar, e dá-me a minha secuose, e alça, não me importa o tipo, de estudar lá fora, com barulho, tipo, até gosto, de estar em esplanadas, ou coisa assim, ok, não precisa estar tipo, um estrelho enorme, não é? Mas, gosto de estudar em esplanadas, na rua com sol, porque acho que, de alguma maneira, estás a estudar a hora livre, e acabas por, eu assimilo melhor as coisas assim, do que estar dentro de um sítio. Também estou muito bem no meu quarto, mas, assim, em bibliotecas, isso é raro, há acesso a certos sítios que eu gosto de estar a estudar, por ironicamente, porque normalmente as pessoas acham que é irónico, uma pessoa gostar de estudar e de sair à noite, eu adoro sair à noite também, normalmente é sempre para dançar, mas, gosto mesmo muito de sair à noite. E, 28, gosto muito de sangria, pessoal, tem de mentir. As pessoas costumam dizer que eu sou um bocadinho, tipo, sei fazer um bocado tudo, porque, eu acho que sei cantar, dançar, sei desenhar um bocadinho, tipo, sou um bocado, sei fazer um bocadinho tudo, ou sei fazer tudo muito bem, mas sei fazer, tipo, tudo bem. 30, é muito engraçado, porque eu não estou assim mais, tipo, triste, ou preciso assim pensar, ou alguma coisa assim, eu gosto mesmo de ir passear a Lisboa, nomeadamente à Baixa, e eu não vou te explicar porquê, mas achei engraçado deixar aqui o facto, que quando volto, estou sempre mais feliz, porque é como se fosse à minha casa, ao meu sítio, passear, ver as pessoas, além de acontecerem sempre coisas aleatórias, que acho muito, que acho muito engraçado, esse pormenor que tem, de ir à Baixa, é que há sempre coisas que uma pessoa não está a esperar que aconteça. E, apesar de haver imensa gente, e, normalmente, quando uma pessoa diz que precisa pensar, precisa estar mais fosegada, eu acho que estou um bocadinho ao contrário nisso. 31, eu demoro algum tempo confiar nas pessoas, mas, quando confio, ou seja, quando confio mesmo nas pessoas, as pessoas têm tudo de mim, eu acho que, acho que, por isso, eu valorizo mesmo muito as pessoas que têm ao meu lado. 32, eu desde pequena, tipo, quando preciso assim, de organizar a minha cabeça, e os meus pensamentos, organizo o meu quarto, organizo alguma coisa, ou vou ver, tipo, o que é que precisa tentar fora, porque é mesmo, tipo, organizar a minha cabeça, ou organizar a minha cabeça, ou ao contrário. 33, raramente estou chateada com o horror game, é uma coisa muito engraçada, porque, normalmente, as pessoas veem, sempre é, é sorrir, mas quando eu estou chateada, rolam cabeças, não digo literalmente, mas, como é raro estar chateada, acaba por explodir tudo, e me dá um efeito, hum, está mudando aqui, não, 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 não. 34, sou super adoada e distraída, é um facto. 35, gosto imenso de viajar, apesar de até hoje ter viajado pouco, mas, eu tenho certeza de mudar isso para o ano, tenho certeza de fazer, para em umas duas viagens, espero eu, e, porque eu acho que preciso mesmo de mudar, essa parte de mim, de não ter feito em viagens, porque eu acho que é algo que eu preciso. 36, a minha viagem de sonho é realizar uma viagem à volta do mundo, durante um ou dois anos? Não sei, se isso algum dia vai acontecer, quem sabe, quem sabe, pessoal, quem sabe. 37, hum, eu tenho, assim, um bocadinho, tipo, de ansiedade com as coisas, como eu já vos disse, aquela cena tem um bocado de paranoica, com as horas e tal, mas, eu acho que, a cena da ansiedade, vocês aprendem a controlar, ao longo do tempo, e, há ansiedade diferente, para cada pessoa, portanto, vocês, tipo, têm de perceber, o que é que vos queria, esse sentimento, ou essa emoção, não lembro, mas, e como é que vocês podem melhorar, no meu caso, não deixa de existir, mas, passa um pouco mais despercebido. As minhas bandas, cantores favoritos, são, tipo, imensos, mas, vou-vos dizer alguns, Queen, tenho de deixar de Queen, Coldplay, The Weeknd, Keaton, Hanson, him, Keaton, Hanson, Elvis Presley, etc. 39, gostava de morar, uns anos fora, incluindo estudar, mas, o meu sítio de viver, preferencialmente, é Portugal, porque eu gosto muito de Portugal, esse é que é um pouco romântico, mas, eu gosto muito de Portugal. 40, gosto muito de fotografar, adoro fotografar as pessoas, especialmente, quando elas estão naturais, estão, poder-me imaginar, não estão, tipo, a sorrir, estão, tipo, a sorrir, ou a falar com outra pessoa, e eu gosto de fotografar nesses momentos, porque eu acho que é quando as fotos ficam mais bonitas, e mais, não sei, tem uma beleza diferente, e por isso mesmo, talvez, algum dia, gostava de tirar uma coisa de fotografia, acho que seria engraçado. 41, adoro chocolate preto e chocolate branco, mas detesto chocolate leite. É um chocolate preto eleição, é um chocolate preto, é um chocolate preto, mas, eu adoro chocolate branco também, só que não como tanto, por causa das minhas borbulhas. 42, detesto usar golas altas e chapéus. 43, estou a tirar a carta, é verdade, estou a tirar a carta, pessoal, desde pequena gosto de carros, sempre gostei de ouvir a fala sobre carros, e, acho que vou gostar de comer, espero eu. Agora, andar a pé, gosto mesmo muito de andar a pé, não só é um exercício físico que eu faço, e que mantém sempre um bocadinho a forma, por assim dizer, e por outro lado, é uma maneira de eu também, a conseguir expolir os meus pensamentos para fora, ou seja, tipo, estou a andar, e, não sei, não estou a pensar, estou a ver. E uma coisa muito cósmica, é que as vezes dá-me assim na minha algarina, e faz assim, umas passeias assim longas, e então, as minhas amigas acham muito piada, porque, por exemplo, já fui do Terrupelém a pé, até o Terreno do Passo, por exemplo, do Hospital de Santa Maria, que é um 10L, até aos restauradores, estudo a pé, e não só, também é uma maneira de o conhecer, não ir de outra maneira, porque nós acabamos sempre andar de metro, ou andar de carro, e nunca conhecemos a cidade em si, então, assim é uma maneira de conhecer a cidade. Depois, o meu feriado preferido é o 25 de Abrilho, que é mesmo muito importante para mim, eu gosto muito de celebrar aquilo feriado, porque eu acho que, tipo, dou um imenso valor à liberdade que eu tenho neste momento, e eu acho que é algo que toda a gente devia valorizar. 46. Um dia gostava de fazer uma ação fotográfica, não me perguntem porquê, mas acho que é daquelas coisas que uma pessoa gostava de experimentar, só uma vez, só para, tipo, ver se gostava. 47. Uma coisa muito engraçada, é que eu não gosto de séries de comédia, a única série de comédia que eu gosto, até é Friends, já vi alguns episódios, não muitos, mas de resto eu não gosto, detesto How I Met Your Mother, tipo, outras que eu já tentei a ver, fico, tipo, não. Não sei porquê não me chamam, vão-me ver, gosto muito mais de outros tipos de séries de ficção científica, drama, etc, etc. 48. Adoro dar prendas, apesar de ser um bocado, eu sou um bocado desnaturada, tipo, uma pessoa faz a mesa de janeiro, eu dou, tipo, a prenda em julho, mas, às vezes eu tempo esqueço de dar, mas não é por mal, eu gosto mesmo de dar prendas, mas gosto de dar prendas que são feitas por mim. 49. Detesto picante na comida, detesto mesmo, tipo, não gosto, detesto picante na comida, começo a estirar, a ficar toda vermelha, é, tipo, estão-me a ver aquela imagem de, tipo, eu sair fumo, isso sou eu, ou sou, também me acontece quando as pastas, dentes, são um bocadinho picantes, eu detesto isso. E por fim, 50. Adoro sorrir, faz parte de mim sorrir, aliás, as pessoas conhecem-me, é por estar sempre a sorrir, porque eu acho, tipo, não só eu transmito felicidade dos outros, quando eles estão bem, se tenham mal, não só também transmito a ideia para mim que, ok, estás feliz, há sempre momentos bons, há sempre momentos maus, mas neste momento vais estar bem, e, pode ter coisas positivas, pode ter coisas negativas, mas para mim, é muito mais positivo estar a sorrir, do que andar com a cara, com a racuda, às vezes é preciso, acontece, mas, sorrir, it's me, ok. E pronto pessoal, foi este o vídeo, eu agora tenho que ir a almoçar, porque já me chamar para almoçar, se tiveram muito fácil, estejam gostado, fiquei atualizado sobre os factos sobre mim, havia muito mais coisas que eu podia dizer, só que, pronto, lá está, demorei uma hora para dizer os 50 factos, e depois eu pensei assim, hum, não, mas fica muito comprido, se for mais que isso, porque eu já sei que acabo sempre por falar, portanto, espero que tenham gostado, subscrevam-me no canal, sigam-me no Instagram, e até à próxima, querezinhos, muitos beijinhos! e até à próxima!